Música Já várias pessoas me questionaram ao longo dos anos como é que podem obter uma listagem dos layers de um desenho no ZWK. Isso não é possível fazer com o comando Layer Properties, portanto ele não existe essa opção, portanto se eu clicar aqui em Layer Properties, ele aparece-me de facto aqui a lista de layers, simplesmente eu não consigo exportar esta lista, por exemplo, fazendo um copy-paste, por exemplo, para outro local qualquer. No entanto, é possível fazer isso utilizando um comando através da linha de comandos do ZWK. Nós quando invocamos um comando qualquer escrevendo o nome do comando antecedido de menos, Por exemplo, se eu fizer menos Hatch, o comando atua, mas em modo texto, ou seja, ele não abre uma caixa de diálogo a pedir-nos quais as informações que nós queremos atribuir a nível de tramas. Nós temos que fazer tudo manualmente. A mesma coisa acontece com o comando Layer, portanto, se eu em vez de fizer LA, por exemplo, para invocar o comando Layer, se eu fizer menos LA, ou se quiserem menos Layer, em modo texto, ele vai-nos aparecer, então, aqui em modo texto, no canto do ecrã, e vai-nos pedir várias coisas, portanto, entre as quais, portanto, se nós queremos indicar um novo Layer, se queremos criar um novo Layer, se queremos alterar as suas propriedades, etc. E um deles aparece-nos um ponto de interrogação. Com este ponto de interrogação, nós temos acesso a uma listagem de Layers, portanto, eu faço o ponto de interrogação, ENTER, e agora pergunta-me quais são os Layers que eu quero listar, e eu vou pôr asterisco, ENTER, E, então, se eu agora vier aqui à minha TextWindow, eu consigo verificar que eu tenho, de facto, então, aqui a minha lista de Layers perfeitamente definida. Agora, o que eu tenho que fazer é selecionar este texto todo, que é o que me interessa, carregar no botão direito do rato, fazer Copy, e abrir um programa, como, por exemplo, o meu bloco de notas, do Windows, e fazer um Paste, aqui. E, deste modo, de uma forma muito rápida, eu consigo obter uma listagem com todos os Layers que existem no desenho, o seu estado, portanto, se está ligado ou desligado, o tipo de linha, a espessura de linha, e a sua cor. E, deste modo,